É hora da gente saber das informações do setor policial, vamos saber das principais ocorrências registradas aqui em Três Lagoas. Vamos ao vivo com o Isael Espíndola, que tem as informações pra gente. Isael Espíndola, bom dia pra você novamente. Bom dia, Ana, bom dia a todos. Eu começo aí trazendo as informações do setor policial com um furto numa relogioaria no centro de Três Lagoas. E o prejuízo já ultrapassa os 300 mil reais. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, esse furto aconteceu por volta das 0 horas e 30 minutos desta quinta-feira, quando os assaltantes, ou assaltantes, ainda não se sabe quantas pessoas entraram nessa loja, pelo teto, viu, Ana? Agora, o que chama a atenção é a vulnerabilidade que o centro de Três Lagoas está passando. Essa loja foi furtada durante a madrugada e os miliantes levaram aí o dinheiro que estava no caixa, relógios, joias. Ou seja, é um furto realmente que traz um prejuízo muito grande aí para o comércio. E direto a gente vem trazendo aí informações de como que o centro de Três Lagoas é frágil, né? Trazendo que os bandidos aproveitam aí de momentos que não existem, não tem movimentação para adentrar essa loja. Bom, a Polícia Civil vai investigar este caso, até porque essa ótica, essa relogioaria, ela tem o serviço de monitoramento e foi desarmado o alarme quando esses bandidos entraram nesta loja. Bom, ontem, já na quinta-feira, por volta das 17 horas e 30 minutos, um homem que estava conduzindo uma motocicleta próximo da Polícia Rodoviária Federal, ou seja, da Lagoa Maior, ele percebeu que um outro cidadão encostou próximo dele em uma motocicleta bis de cor prata e trajava uma camiseta de manga na cor azul. E este emelhante aproveitou do momento, veja só, para furtar o celular que estava no bolso da calça desse cidadão. Junto com o celular estavam os cartões das agências bancárias, da conta bancária, e ele só percebeu quando chegou em casa. Bom, outro caso também que aconteceu aqui em Três Lagoas, que a Polícia Civil também está investigando, é a morte de um homem de 32 anos. O corpo dele foi localizado na manhã de quinta-feira, com os pés e as mãos que estavam amarrados nas proximidades da rodoviária, desculpa, nas proximidades da rodovia BR-158, que liga Três Lagoas à Brasilândia. As pessoas que transitavam naquela região ligaram para a Polícia Civil e também para a Polícia Militar, falando, olha, tem um corpo aqui nas margens da rodovia e o homem estava morto. Então a Polícia Militar se localizou, foi, se dirigiu até esse local e encontrou este homem de aproximadamente 32 anos. Foi acionado também a Polícia Técnica, a perícia, para fazer a investigação. E agora a Polícia Civil segue investigando o caso para saber quais os motivos da morte deste homem de 32 anos, que foi encontrado ontem pela manhã na BR-158, que liga a Três Lagoas à cidade de Brasilândia. Ana, foram essas as ocorrências policiais. Nós seguimos aqui ao vivo, qualquer informação do setor policial, eu volto a te acionar.